Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante. E hoje é dia de Vasco. Hoje o nosso Gigante da Colina tá em campo, às 4 horas da tarde, pra partida contra o Bahia, é claro, expectativas a mil. Vamos falar hoje, nosso pré-jogo, sobre tudo que vai acontecer na partida, sobre tudo que aconteceu no dia de ontem também, dentro do nosso Gigante da Colina, trazendo todas as novidades. Pra você, é claro, ficar informado sobre Vasco da Gama e também chegar na partida de hoje, sabendo tudo que tá acontecendo desse jogão. Então, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então, vamos que vamos, rapaziada. Vamos pra mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir pra você, que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no meu canal, pra se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação e também deixar o seu like, pois como eu sempre falo, Vascaína ajuda Vascaíno. Eu tenho certeza que você vai me dar essa moral e, é claro, hoje é jogo do Vasco, hoje o nosso Vascão tá em campo, então dá essa moral aí, deixando o seu like e se inscrevendo. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos começar falando aqui, infelizmente, sobre as notícias que circularam ontem na internet e é meio mais que um desabafo do que uma notícia, né? Ontem aí vimos o Palmeiras ser campeão da Libertadores, eles que ganharam ali a Libertadores um ano depois do ano da vitória, né, do Vasco da Gama. O Vasco ganhou a Libertadores em 98, o Palmeiras ganhou em 99. E é claro, a gente vê o Palmeiras sendo campeão depois de 20 anos e bate aquela saudade, né? Fica imaginando como seria a gente ganhando uma Libertadores novamente depois de 20, 22 anos ali de diferença, né, da época da nossa primeira conquista. E a saudade que bate de a gente ver o Vasco grande desse jeito. E aí muitas páginas do Vasco, muitos torcedores começaram ali a agradecer e a parabenizar o Meio Luan como se tivesse conquistado um título por ver o nosso cria da base levantando a taça da Libertadores. Isso é claro, feliz porque a gente vê o nosso cria, um cria da base do Vasco, estando ali participando de uma conquista importantíssima, sendo a maior do continente. Pois é triste que o torcedor Vasco ainda agora ultimamente tem se acostumado a comemorar a conquista dos nossos crias da base. Quando o Paulinho ganha título lá na Alemanha, agora o Luan ganhando título aqui na Libertadores. E o torcedor vem se acostumando com isso e não pode se acostumar. A gente não tem que comemorar a conquista de outras pessoas em times até mesmo muitas das vezes rivais. A gente tem que não se acostumar com isso, com essa mesmice da diretoria. A gente não tem que se acostumar a comemorar título de outros clubes. A gente tem aí que bater sempre, gritar não, mas tem que sempre reclamar e cobrar para que o Vasco um dia volte a se tornar gigante, como era nesses anos de 98, 2097. E a saudade que dá de a gente ver o nosso Vasco ganhando esses títulos internacionais novamente. Mas vamos lá rapaziada, agora começar a falar das notícias e falar, é claro, do jogo de hoje. Temos aí a notícia que a Globo, eu falei rapidamente no vídeo, mas a cada passo dado, a cada dia que passa, evidencia isso daí, que realmente a Globo quer cortar os gastos aí já para essa próxima temporada. Atualmente o Vasco recebe da Globo ali pela transmissão do Campeonato Brasileiro algo em torno de 15 milhões de reais e muito provavelmente aí que a Globo diminua esse gasto, diminua esse dinheiro que dá ao Vasco anualmente por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro. Eles enviaram ontem uma carta a todos os clubes aí participantes da Série A do Brasileirão falando sobre isso, falando que muito possivelmente ali iria diminuir o gasto, iria diminuir ali o valor pago a cada clube por conta da pandemia. Ou seja, o Vasco que atualmente recebe 16 milhões, 15 milhões de reais iria ali passar a reduzir um pouco esse valor para, é claro, ajudar a Globo e prejudicar de certa forma os clubes, mas nada certo ainda, podem haver mudanças. E falando em Rede Globo, vamos falar agora de um jornalista dessa emissora que falou sobre, palpitou sobre esse jogo de hoje entre Vasco e Bahia, sendo ele aí o PVC, um jornalista muito conhecido, principalmente dentro da torcida vascaína, até mesmo por críticas muito duras ao Vasco da Gama. E ele falou que dá a confiança, dá a certeza que o Vasco possa ganhar o jogo de hoje contra a equipe do Bahia, inclusive falou sobre esse momento aí de concentração do Vasco em Atibaia, que sem dúvida nenhuma vai ser importantíssima. E falou sobre o Bahia, que vem realmente de um jogo, quinta-feira ele jogou contra a equipe do Corinthians, um dos principais jogadores da equipe, que é o Ramires, aquele mesmo que se envolveu em polêmicas aí com jogadores do rival. Não vai jogar, está suspenso. Então um desfalque importante na equipe deles. E é claro, um desfalque aí pra eles ruim, mas pra nós uma grande mensagem, uma grande é uma notícia positiva pro torcedor vascaína, mas a gente não pode ficar pensando nisso, tem que pensar no nosso time. Falando em Atibaia, o Vasco que retornou ontem, é claro, já está no Rio de Janeiro, concentrado, focado no jogo de hoje, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Bahia, buscando sem dúvidas nenhuma uma vitória. O Vasco quer uma vitória. Trata esse jogo definitivamente como uma final, é vencer ou vencer. E depois aí desse momento de descontração, esse momento de foco, esse momento de união da equipe, a gente vê realmente a importância do Luxemburgo pro Vasco da Gama, depois da saída de Ricardo Sapinto, o elenco mudou tanto dentro quanto fora de campo, e a gente vê aí nesses momentos que ele saiu do Rio, que ele está buscando a união, que o Vasco vai sim, sem dúvidas nenhuma melhorar. A gente pode resumir aí o trabalho de Vanderlei e Luxemburgo em três palavras-chave, que no caso é união, é trabalho e também dedicação. Vanderlei é um grande técnico aí, o trabalho sendo feito, e essa vitória aí vai concretizar e também vai, é claro, resumir esse grande trabalho feito pelo professor. Como eu falei, volto a repetir, jogou hoje às 4 horas da tarde em São Januário, Vasco e Bahia, com transmissão ali para a TV Globo, para o Rio de Janeiro e alguns outros estados do Brasil, e a arbitragem de hoje vai ser dele. Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA e de Goiânia, realmente é um árbitro que já ocorreu algumas complicações com ele ao longo de alguns jogos do Vasco da Gama, porém vamos aguardar e esperar que ele não possa prejudicar a nossa equipe nessa partida. E com relação ali à classificação do Vasco, como eu falei, quinta-feira teve o jogo entre Bahia e Corinthians, lá na casa do Bahia, e algo que surpreendeu muitos torcedores do Vasco da Gama, esperavam ali uma vitória do Corinthians, porém foi o Bahia que venceu, venceu a partida por 2x1, e com isso a distância que estava do Vasco de 4 diminuiu para apenas 1 ponto, ou seja, no atual momento, dentro da situação da tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco se encontra em 14º, o Sport em 15º e o Bahia em 16º colocado, o Sport no caso com 35º, o Bahia com 35º, o Fortaleza com 35º e apenas o Vasco com 36º, ou seja, caso o Bahia ganhe, passe o Vasco, caso o Sport ganhe, passe o Vasco, e caso, é claro, o Fortaleza ganhe, passe o Vasco, o Vasco é empurrado de volta para a zona de rebaixamento, por isso que o Luxemburgo trata esse jogo como realmente uma final, e é decisivo, é uma decisão, o Vasco tem que entrar para ganhar, e não só entrar para ganhar, mas sim vencer a partida e vencer bem, porque passou um período aí descansando, e só para vocês saberem, os jogos aí que irão acontecer hoje, o Sport enfrenta o Flamengo e o Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro, dois jogos muito difíceis para essas duas equipes, mas o futebol é uma coisa impressionante, sem dúvida nenhuma, surpreende o torcedor, então a gente já não pode ir contando com uma vitória nem do Atlético, nem do Flamengo contra esses dois adversários direto do Vasco nessa parte da tabela. Com relação à escalação do Vasco, o Vasco aí não vai contar com o Erle, o Erle é um jogador que vinha sendo utilizado muito por Vanderlei no Luxemburgo, inclusive foi muito criticado pelos torcedores, o Vanderlei no caso, por utilizar o Erle, mas ele teve uma lesão aí, não tem condições de jogo, sentiu um incômodo na panturrilha direita no treino de sexta, ainda Laet Baia e amanhã, segunda-feira, vai fazer alguns exames médicos para ver a condição real do jogador, se ele vai poder jogar o resto do Campeonato Brasileiro ou já era, não vai dar bom, não vai dar para ele continuar no elenco do Vasco, pelo menos até o final dessa temporada. Ele é o único desfalque e com relação a pendurados, pessoas que no caso se tomar cartão amarelo e não ficar de fora, são Iago Pikachu, Leonardo Matos, Ricardo Graça e Gabriel Pec, quatro jogadores aí pendurados, se tomar o terceiro, fica fora do próximo jogo contra o Flamengo, jogo muito difícil e também muito importante, reta final do campeonato é final atrás de final, pedreira atrás de pedreira, então com relação a escalação muito provável que veremos um time com Fernando Miguel no gol, na lateral direita Leonardo Matos na lateral esquerda Henrique, na zaga é a única dúvida e quem irá ser o jogador que irá jogar ao lado do Leandro Castan, que é a única certeza nessa parte da zaga e poderemos ver ao lado dele tanto o Ricardo Graça quanto aí o Marcelo Alves, dois jogadores que vêm se destacando muito por partidas, apesar de serem jovens, sólidas e seguras na zaga do Vasco, é claro, no meio campo, certeza aí com o Bruno Gomes, Leonardo Gil e Martins Benitez e no ataque Iago Pikachu, Germán Cane e Thales Magno, mesmo muitas pessoas, muitos torcedores pedindo o Gabriel Peck no time titular, Luxemburgo deve ir sim com o Thales Magno formando a trinca de ataque do clube de regatas Vasco da Gama, esse foi o time, esse foi o vídeo realmente um time sólido, um time forte, um time que confia, um time unido, indo para cima do Bahia buscar essa vitória, rapaziada, se você curtiu o vídeo eu vou te pedir para deixar o seu like e deixar aqui embaixo o seu palpite para o jogo, eu acho que hoje vai ser 3x1, Vascão, com gols aí é claro, dois de Germán Cane e um do Iago Pikachu, e aí o do Bahia, eu não quero nem saber de quem vai ser o gol deles, mas deixa o seu palpite aí nos comentários de quanto você acha que vai ser esse jogo, mas rapaziada, esse foi o vídeo, dia de Vasco, todos ansiosíssimos para essa partida e que o Vasco possa fazer um bom jogo e não decepcionar o torcedor, mais uma vez eu te agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final, deixa o seu comentário aqui, do seu palpite do jogo, um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações, Vascaína!